Não é muito curioso que justamente numa época, num período histórico, que assiste a um boom do mercado editorial, da produção de livros, da produção criativa, ficcional e não ficcional, também seja o momento em que o nosso foco, a nossa concentração, aquilo que torna possível a escrita e a leitura dos livros esteja ameaçado? Não é muito curioso que a crise da atenção conviva com a crise da democracia? Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito, muito bem-vindos ao Prelo. Nesse Prelo a gente vai conversar sobre aquilo que subjaza a criação, sobre aquilo que é condição para a criação, uma condição para a leitura e que é o foco, a concentração, que é a capacidade de atenção, capacidade de você entrar num mundo alheio, capacidade de você se debruçar sobre um determinado tema pelo tempo suficiente de compreender esse tema, ou se debruçar sobre uma questão, um problema, um personagem, uma personagem, uma história que seja, para que a gente tenha, vamos dizer, esse tempo de fruição, para que a gente tenha esse tempo de compreensão, de fruição e de apreensão da complexidade também, seja de um livro, seja de uma questão íntima, seja de um relacionamento com o outro, com a outra pessoa. E eu acho que esse é um tema caro e esse é um tema que surge, ele é muito recorrente na nossa cultura, na nossa sociedade. E eu decidi falar sobre esse tema após a leitura de um livro, de um livro que eu descobri. Eu tinha descoberto esse livro na internet e depois eu encontrei o livro numa das livrarias em Amsterdã, numa das viagens que eu fiz pela Holanda. E esse livro se chama Stolen Focus, de Johan Hari. Johan Hari que é um autor já consagrado, já publicou muitos livros, já participou de programas de televisão, enfim, é um cara bastante fluente, assim, é um bom pensador, mas eu não conhecia muito cara, assim, sabe? E eu dei uma chance para o livro, é um tema também bastante batido, a questão da concentração, da atenção. Tem muitos livros sobre esse tema e algo me disse que esse livro vale a pena ser lido, né? Quando a gente vai numa livraria, a gente tenta exercitar esse sexto sentido, que é qual é o livro que vai nos apetecer, de qual livro que a gente está precisando nesse momento para dar o próximo passo. E o livro do Johan Hari, eu senti que fazia sentido, né? E comprei, gostei muito, é um livro que supere a grande parte dos livros sobre o tema, né? Esse é um tema que me é muito caro, porque ele tem a ver justamente com a produção, ele tem muito a ver com a minha atividade como professor de criação literária, mas também como escritor, né? O que eu tenho visto por aí? E aí eu vou entrar nessa linha de raciocínio do Johan, fica aqui comigo. Qual que é a questão? Eu tenho conversado com as pessoas e as pessoas têm se queixado muito de falta de atenção, falta de concentração. Uma dificuldade constante e crescente para se concentrar, para ouvir um disco, para ouvir uma música até às vezes, para ler um livro de ponta a ponta, para mergulhar nesse livro, para se dedicar a pensar sobre o livro que está lendo, né? E isso tem acontecido até mesmo com as pessoas que eu conheço, que são pessoas dos livros, né? Pessoas das letras, né? Professor acadêmico, escritor, escritor. As pessoas chegam e me falam, Tiago, eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Eu sinto que eu tinha mais facilidade antes. Eu conseguia me concentrar por mais tempo, não sei, passava horas lendo, né? E hoje em dia eu sinto que a minha atenção é de uma mosquinha, assim. Eu vou mudando de assunto, mudando de assunto, aí pego o celular, volto para o livro, pego o celular, aí falo com alguém, aí tenho uma ideia, qualquer rabisco alguma coisa no celular ou num caderno. Ou seja, não consigo ficar por muito tempo, ou seja, eu fico por muito pouco tempo nessas atividades que eu sempre amei, né? E é muito curioso, eu fiz esse experimento, é um experimento informal, né? Tanto em cafés de Amsterdã, quanto café de Amsterdã, uma biblioteca de Amsterdã e cafés em São Paulo, que é a minha cidade, né? É São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo. E em todos os lugares acontece a mesma coisa. O que eu faço? Eu fico de olho, eu vou em café em que as pessoas costumam estudar. Então elas ficam de frente para o computador, ou de frente para um livro, né? A biblioteca também é a mesma coisa. E eu foco numa pessoa, num rapaz ou numa... Claro, de canto de olho, eu não fico olhando para a pessoa. Mas eu meio que cronometro o tanto de tempo que a pessoa está num livro, né? E os intervalos em que ela para de ler e vai para o celular, né? E é assombroso, né? As pessoas, o que elas... A nossa experiência de leitura é uma experiência cada vez mais intermitente, cada vez mais quebrada, cada vez mais fragmentada, né? Isso foi corroborado por outros estudos, estudos mencionados pelo Harri. Johan Harri, autor desse livro, Stolen Focos, Foco Roubado. Tem uma tradução para o português, né? Esse livro está traduzido para o português. Fica a recomendação de leitura. Mas a conversa de hoje é sobre como que isso pode afetar a escrita do seu romance e como que você pode superar isso, né? Ainda que parcialmente, né? Porque partes das soluções não são individuais, são coletivas. Mas superar isso, ainda que parcialmente, para que você possa se concentrar para escrever a sua obra, para entender que livro você quer escrever, né? Uma pequena pesquisa nos Estados Unidos descobriu que estudantes jovens, né? Crianças, estudantes, transferem a sua atenção, mudam de assunto a cada 65 segundos. A cada 65 segundos, a criança muda de assunto, né? A média de concentração no único tema é de 19 segundos. Os adultos não são muito diferentes a cada 3 minutos, e isso eu confirmei nesses cafés, é uma coisa assombrosa, né? Se a gente colocar uma câmera e deixar essa câmera apontada para a gente naquele modo de time-lapse, sabe? Que vai filmando devagar e depois o que você tem é uma imagem muito rápida, capturada numa extensão longa de tempo. Imagina que você fica meia hora com a câmera apontada para você no modo time-lapse, e você senta para ler ou deita para ler, né? E aí você se esquece da câmera, porque se você se lembrar dessa câmera, provavelmente o seu comportamento vai ser um pouco distinto. Você vai estar muito mais autoconsciente, se auto-observando, né? Do que se você não estivesse nesse experimento. O fato é que você apareceria inquieto ou inquieta, né? Olhando para o celular, voltando, um ruído na rua, sendo interrompido por alguma coisa, né? O fato é que a gente tem estado cada vez mais distraído, a nossa atenção tem sido cada vez mais superficial, né? 3 minutos é muito pouco tempo, né? Para a atenção. Então esse experimento capturou algo que a gente tem chamado de uma cultura de desatenção patogênica, né? Que é uma cultura que cria um ambiente no qual a concentração elevada, sustentada, vai se tornando cada vez mais difícil. E é preciso se esforçar cada vez mais para obter essa concentração, né? Parece nunca haver silêncio suficiente, parece nunca haver um espaço desobstruído para a criação, né? Tem um estudioso, Michael Posner, da Universidade de Oregon, que diz que a gente leva, em geral, em média, né? 23 minutos para retomar algo que se estava fazendo quando é interrompido. Então imagina que você está lá, que você mergulha, está fazendo o que seja, algo complexo, né? O seu imposto de renda, porque para mim seria algo complexo. E brilha a tela do seu celular. Aqueles 5 segundos ou 10 segundos em que você se distrai, né? Não é o tempo que você, de fato, está perdendo. Você está perdendo muito mais porque você tem que retomar o que você estava pensando na tua linha de raciocínio. Você tem que retomar a tua compreensão, né? E, ao mesmo tempo, o que a gente tem visto é que ninguém mais, em nenhum trabalho, em nenhuma empresa, consegue ficar uma hora de trabalho não interrompido em sequência. Uma hora de trabalho não interrompido em sequência. Cada vez mais os ambientes são ambientes que produzem a distração, que estimulam a distração, né? E, para você se dedicar, se você quiser fazer corretamente o que é que seja, vai ser preciso ser capaz de dedicar atenção às coisas certas. Até para definir o objeto da nossa atenção, a gente precisa de atenção. Sem isso, fica muito, muito difícil, né? E eu acho que, bom, tem três motivos básicos que a gente pode recorrer para estudar o nosso déficit de atenção social. Primeiro, que se você quer chegar em qualquer lugar, né? Você precisa de atenção e cuidado, né? Então, a metáfora é que você está dirigindo, alguém joga um balde de lama no seu parabrisas. Vai ser muito difícil você chegar em qualquer lugar com aquele balde de lama na sua frente. Por mais que demore, a primeira coisa que você tem que cuidar é de limpar. Ou seja, de enxergar direito, de enxergar com foco, de ter concentração, né? Segundo motivo, a sociedade inteira está sofrendo com isso. Nossa crise política é uma crise de atenção. A gente não está dedicando tempo suficiente às questões verdadeiras, né? Resolução de problemas, ela exige uma concentração sustentada. E é como eu disse na introdução, existe uma coincidência entre a nossa epidemia de desatenção e a maior crise democrática desde os anos 60, né? Na América Latina, desde os anos 30, em outras, né? De modo global, enfim, né? As pessoas desatentas, elas estão muito mais propensas a se entregar a soluções autoritárias e acreditar em falsas verdades, né? Do que pessoas atentas. E tem um terceiro motivo, e eu cito o James Baldwin, né? Nesse motivo que é para resolver qualquer coisa, a gente precisa se confrontar, a gente precisa confrontar o problema, né? Nem tudo que a gente, nem tudo que nos confrontamos pode ser mudado, mas nada pode ser mudado até que seja confrontado, né? Pesquisa, então. Por que que, acho que tem uma das questões que é, a gente tem mudado de assunto a cada vez mais rápido, né? A gente está vivendo uma sociedade meio zumbi mesmo, né? Com uma modorra distraída. As noites são focadas em atividades de lazer passivo, todas as atividades de lazer têm sido mais passivas, né? Mas será que é uma impressão? Será que a tensão coletiva está mesmo diminuindo? É sempre tentador confundir, né? Esse declínio pessoal da idade, ah, estou chegando aos 30, estou chegando aos 40, estou chegando aos 50, com o declínio da espécie humana, né? Tem muita gente que estuda aquela frase das pessoas mais velhas, ah, no meu tempo foi melhor, né? Ah, as coisas estão cada vez mais, a sociedade está cada vez mais violenta, está tudo cada vez mais perigoso, né? E a gente vê que muitas vezes isso se deve a um declínio pessoal mesmo, de atenção, de envelhecimento, né? O sujeito que fica mais doente fica mais saudoso e confunde isso com o ambiente social, né? Ou seja, ela confunde a própria experiência com o que de fato está acontecendo fora dela, né? Bom, esse sujeito, chamado Suni Lehman, ele começou com essa questão da mudança de assunto, ele foi comparar os trending topics no Twitter nos últimos anos, né? Então, ele descobriu que em 2013 um tópico ficava nos trending topics, nos temas mais discutidos, por 17 horas e meia, né? Em 2016, essa taxa caiu para 11 horas do 11.9, do quase 12 horas, né? E aí ele falou, bom, tá bom, mas talvez isso seja um funcionamento do algoritmo, tal. Aí ele foi ver quanto tempo que um filme fica em cartaz, em média, né? Aí depois ele foi procurando outros sites e em todas essas expressões sociais, né? Ele descobriu que para onde quer que a gente olhe o padrão mesmo, existe uma tendência de aceleramento. Aí ele falou, bom, e se eu for para trás, né? Aí ele usou um recurso, né? Existem milhares e milhares de livros que são digitalizados no Google Books, né? E ele usou um recurso que é o Enigrams, né? Onde você consegue reconhecer frases e temas, né? E que foram influentes, importantes, indeterminados. Ou seja, qual é a recorrência dessas frases, desses temas nos livros de um certo ano, nos livros de uma certa década, né? Seria o equivalente ao hashtag de hoje, né? E ele vai descobrindo que nos últimos 130 anos, a cada década que passa, a mudança de assunto se torna mais rápida, né? Ou seja, tem algo acontecendo. A nossa atenção coletiva está mesmo decaindo, né? E por que que isso está acontecendo, né? Porque você pode pensar, ah, não, é internet. Mas há 100 anos não havia internet, né? Para isso se construiu um modelo matemático, mesmo pesquisador construiu um modelo matemático super complexo para analisar por que as taxas de ascensão e queda dos dados estão cada vez mais estreitas, né? E aí ele conclui que para mudar de assunto, basta inundar um sistema com mais informação. Ou seja, quanto mais informação, menos tempo as pessoas conseguem se concentrar em atividades, em partes individuais. Ou seja, nos dados individuais. Ou seja, quanto mais livro, menos a gente lê, né? Basicamente. Ou menos tempo a gente dedica, né? A um livro específico. A gente fica querendo ler o próximo, e lê o próximo, e fica um pouco inundado por esse sentimento de que tem muito livro interessante sobre determinado tema que você pode ler, né? Ou seja, tem muita informação no sistema. Antigamente, as informações, elas demoravam para viajar. A gente está tomando água, hoje em dia a gente está tomando água de extintor de incêndio, né? A gente está empapado de informação, né? Uma outra pesquisa da Universidade da Califórnia de um sujeito chamado Martin Hilbert, em associação com a Priscila Lopes da Universidade da Catalônia. Considere um jornal que tem 85 páginas. Em 1986, todas as informações reunidas num único dia de rádio, livro publicado, TV, seriam reunidas em 40 jornais diários, de 85 páginas, em 1986. Em 2007, são 174 jornais por dia, né? Ou seja, cada vez mais, o volume de informação, cada vez mais é mais, né? A cada dia é mais informação, mais concentração, né? E a gente tem que concordar que tem algo de inebriante nisso, tem algo de excitante nesse ritmo. As pessoas gostam de velocidade, né? A gente sente que faz parte do mundo, que está participando de um... É como se acompanhar a política hoje em dia, acompanhar os acontecimentos no mundo, crises climáticas, tudo parece parte de um grande filme de ação, às vezes aflitivo, às vezes horroroso, mas um grande filme de ação e que a gente pode saber tudo o que está rolando sobre um determinado tema, né? Mas chega um momento em que isso se torna exaustivo, né? E isso começa a produzir sintomas, né? Sintomas subjetivos, né? A gente começa a sofrer de crises de ansiedade, e isso também tem a ver com a incapacidade de se manter a par, né? E com uma dificuldade de construir foco, né? A profundidade, ela toma tempo, né? E a gente está, vamos dizer que, pisando no acelerador dos nossos recursos de atenção, né? A gente está chegando num limite, né? E os casos de burnout, de estresse, são expressões disso, né? E isso vem de todas as partes, né? Isso vem de toda parte, né? Se a gente observar, se a gente passar para uma outra pesquisa, vamos dizer que a gente vai estudar testes com leitura dinâmica, né? Muita gente que ensina, ah, como que você faz para escrever, para ler um livro em meia hora, né? Guerra e paz e tal. E aí o pessoal foi lá, foi atrás dessas pessoas que dizem que, dizem ler muito rapidamente, e elas veem que quanto mais velocidade, menos compreensão, né? Existe um limite máximo de absorção de dados, né? Existem indícios de que diferentes aspectos da nossa vida estão se acelerando. As pessoas estão falando mais rápido do que falavam em 1950, por exemplo, né? E em 20 anos as pessoas começaram a caminhar mais rápido também nas cidades, né? A rapidez, ela acaba sendo um valor, ela é louvada, né? Em contrapartida, a gente poderia fazer uma pergunta aqui, e que seria o que acontece com a concentração quando as pessoas se engajam em práticas de lentidão, né? O que acontece com a nossa capacidade de foco, de concentração, de atenção, de compreensão do que o outro está falando, de empatia, né? Quando as pessoas se engajam em práticas de lentidão, né? Como yoga, como tai chi chuan, como meditação, inclusive como a leitura, né? A escrita, né? E aí se descobriu, né? Tem um sujeito chamado Guy Claxton, da Universidade de Manchester, descobriu que a capacidade de prestar atenção aumenta, e aumenta muito, né? Ou seja, é preciso fazer um esforço para filtrar o mundo, para comprimir, ou seja, para limitar os estímulos, a gente não pode simplesmente acolher todos os estímulos que nos chegam de uma forma passiva, como se a gente recebe 130 informações por segundo, isso é uma coisa boa para você, né? Ou seja, é preciso diminuir o mundo para que ele caiba no nosso processamento cognitivo, para que ele caiba na nossa largura de banda, né? Mas quando você se exercita, né? Num movimento compatível com a natureza humana, ou seja, com a nossa capacidade cognitiva real, e você incorpora isso na sua vida cotidiana, você começa a treinar a sua atenção e a sua concentração, né? E é por isso que essas práticas nos deixam literalmente mais inteligentes, né? A lentidão, ela cultiva a atenção e a velocidade, ao contrário, ela esgarça a atenção, né? Então, para além da escrita, para além da leitura, o que eu recomendo aos escritores que fazem os meus cursos é exercitem práticas de lentidão, né? Fazer qualquer coisa mais lentamente. Se algo pode ser feito em 15 minutos, tenta fazer em 30, né? Se algo pode ser feito em 30 minutos, tenta fazer em uma hora. Então, cozinhar devagar, né? Por que você vai fazer um molho em 5, 10 minutos e depois perder 3 horas no Netflix, né? Então, toma mais tempo para cozinhar, toma mais tempo para escrever, não abreviar os processos, não tentar ser prático a todo momento. Ou seja, perder tempo deliberadamente. Observar, dormir, fazer menos, né? E, eventualmente, se for possível, praticar atividades de lentidão, 20 minutos por dia, meia hora por dia, uma yoga, uma meditação, né? E responder a esse desafio, que é como desacelerar em um mundo em que a gente anda cada vez mais rápido, né? Em geral, quando a gente pensa nisso, numa sociedade como a nossa, brasileira, que tem tantos desafios, tantas complexidades, a gente pensa, bom, logo nos acomete uma culpa, né? Pô, os outros estão correndo e eu tenho que correr também. Nem todo mundo pode fazer isso. As pessoas dizem. Nem todo mundo pode fazer isso. E como nem todo mundo pode fazer, eu não faço também, né? De fato, a maioria não dá conta de ter, de desacelerar, né? Seria um luxo mesmo desacelerar. Mas é um luxo também você prejudicar a sua cognição, sendo que tem tantas questões de ordem pessoal e social que são resolvidas, né? É um luxo você prejudicar a sua cognição nessa circunstância, quando você pode fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja para melhorá-la, né? Se a gente sabe disso de alguma maneira, se a gente sabe que o nosso celular nos atrapalha, se a gente deixa aqui do nosso lado, por que a gente não muda, né? E a resposta é que a gente está vivendo uma ideia de uma certa desilusão, uma certa ilusão em massa, né? A gente pode processar um, dois pensamentos de cada vez, mas cada vez mais as pessoas se entregam a essa ideia de multitarefa. E eu não chamo multitarefa aquilo que o empresário faz numa corporação, né? Quatro, cinco, reunião, planilha, conversar com o sujeito, responder uma demanda, atender telefone. Não é nem disso que eu estou falando. Estou falando de você que está tentando escrever o seu livro e que deixa o seu celular com a tela ligada, voltada para você e dando aquelas olhadinhas de leve, né? Só isso já é, já esgarça a nossa, já degrada a nossa habilidade de concentração, né? Ou seja, a gente, essa mudança de assunto produz quatro efeitos predominantemente. Primeiro, né? Estou concentrado numa coisa difícil. Meu celular pisca, eu olho para aquilo durante cinco segundos, tento voltar, o cérebro precisa reconfigurar ao mudar de uma tarefa para outra. Você precisa se lembrar do que você estava fazendo, você precisa recordar do que estava pensando sobre aquilo. Isso leva tempo, né? Tem um estudo que fizeram na HP, a empresa HP, sobre distração tecnológica. Ela descobriu que o nosso QI cai dez pontos, né? Quando a gente está com o celular do lado, né? É o dobro do efeito do consumo da maconha, para vocês terem uma noção. Segundo lugar, a gente é muito mais suscetível a erro, né? A erro de digitação, erro de concordância, erro de continuidade de uma ideia, né? A gente fica tentando o tempo todo, a energia de tentar recuperar de onde a gente parou, toma, cobra o seu preço, né? Porque você passa muito tempo depois ainda corrigindo os erros e rastreando as atividades, ou seja, a gente passa um esforço dobrado, triplicado, por conta da distração. Terceiro lugar, esgotamento criativo. Os pensamentos novos, eles brotam da formação de conexões do que você viu, do que você leu, do que você ouviu, né? E sua mente, quando a gente deixa ela trabalhar, ela vai tecer essas conexões a partir de um resgate de tudo que você aprendeu sobre determinado tema e temas adjacentes também, né? Isso tudo é inconsciente, né? Mas é assim que as ideias surgem, né? Agora, se pelo contrário, você está se distraindo a todo momento, você está dando poucas chances para que isso aconteça, para que a mente siga e faça elos associativos para lugares que são, que sejam verdadeiramente novos, sejam verdadeiramente originais, né? E em quarto lugar, também tem um efeito de diminuição de memória, ou seja, se você aumenta a distração, a sua capacidade de retenção das coisas que você está estudando, memória, experiência, aprendizado, caem, diminuem, né? E isso é muito importante, isso é muito grave, né? Ou seja, você trabalha mais devagar, você comete mais erros, você é menos criativo e você se recorda menos daquilo que você faz. Existe um estudo da Carnegie Mellon University, que é muito interessante também, que pegou 140 alunos, 136 estudantes, né? Dividiu eles randomicamente, em dois grupos, metade fez sua prova sem o celular, ou seja, proibida de usar o celular, e a outra metade podia ficar com o celular ali do lado, né? quem estava com o celular se saiu em média 20% pior, né? Outros estudos semelhantes chegaram a 30%, ou seja, o que Johann Hariff diz, e que eu concordo, é que perder 20% a 30% da nossa capacidade cognitiva é muito para uma espécie que está vivendo aquilo que está vivendo, né? Está prestes a viver um colapso climático. Perder 20%, 30% da sua capacidade cognitiva é muito para quem quer escrever um livro, né? Para quem quer produzir uma obra que toque as pessoas. O nosso cérebro, ele é um... é uma espécie de segurança de clube noturno. Ele vai selecionando as pessoas que ele deixa entrar e as pessoas que ele deixa de fora, né? Ou seja, ele vai selecionando o que deve entrar e o que deve excluir, né? É uma filtragem de estímulos. Isso a gente já faz de alguma maneira, né? E o segurança, ele pode dar conta de dois, quatro, seis adolescentes complicados ali tentando manter eles do lado de fora, né? Eu estou brincando, é uma metáfora, né? E essa é uma atividade que é o córtex pré-frontal que faz. E hoje em dia, o nosso cérebro é obrigado a filtrar muito mais e separar a música do ruído cada vez mais. Se você está sentado se você está sentado numa sala barulhenta, sua capacidade de prestar atenção diminui. O seu trabalho piora, né? Crianças numa sala de aula barulhenta se saem pior do que numa sala silenciosa. Claro, é uma correlação, não é necessariamente uma causalidade, mas tem outros indícios que indicam uma causalidade, né? Ou seja, cidade barulhenta, cidades mais ruidosas, escritórios agitados, cafés caóticos, poluição sonora urbana, tudo isso, de alguma maneira, entra nessa invasão, nessa enxurrada de estímulos que o nosso cérebro precisa filtrar. Em suma, quanto mais avançada parece ser a nossa tecnologia de comunicação, mais deficitária se torna a sociedade em relação à atenção necessária para compreender essas informações. Quanto mais inteligente se torna o seu celular, quanto mais burro a gente se torna, ou seja, o nosso QI, nossa capacidade cognitiva efetivamente decai por conta disso. E não estamos tirando essa ideia de um capricho, de uma impressão genérica, não é? Isso é tudo derivado de pesquisa, derivado de investigação de várias universidades, de vários países, em várias situações semelhantes. E tem algo que é, por falar em universidade, tem uma autor, uma pesquisadora chamada Gloria Mark da Universidade da Califórnia e ela vai nos dar um destaque importante que é, vamos dizer que você fale, não, nossa, Tiago, é verdade, caiu essa ficha, eu não quero, eu não quero perder 20% da minha capacidade intelectual, né? Eu quero estar pleno, eu quero estar presente, né? E aí você deixa o seu celular de lado ou você, de alguma forma, sai das redes sociais, né? Por um tempo, você faz um detox tecnológico e tal e você vai logo descobrir que a desatenção ela se torna um vício, ou seja, se você passa tempo demais sendo interrompido na vida cotidiana, né? Vamos dizer que você pula pra algum outro lugar imediatamente, você vai começar a interromper a si mesmo quando você se liberta das distrações cotidianas, né? Tem muita gente que sai do Twitter e continua pensando, ah, mas como que eu posso transformar isso aqui num tweet, né? Como que, ah, vou publicar essa foto, como que eu vou publicar essa foto nas redes sociais, né? Quando a gente abandona um hábito, ele não, ele não te abandona, né? A gente abandona o hábito, mas ele não te abandona e se cria um vácuo e esse vácuo é preciso preencher e esse, e esse preenchimento precisa ser com atividades que não sejam atividades superficiais, que não sejam atividades de trânsito rápido de atenção, né? de mudança de canal constante, né? Ou seja, primeiro, a gente tem que produzir atividades de ósseos criativos, né? Descansos ativos, ou seja, o descanso não é se esparramar necessariamente num sofá, não sempre, pelo menos, né? E esse ósseo, ele precisa ser também desafiador, né? Também subjetivante, como a escrita de um livro, como a escrita de um romance. eu acho que essa conversa de hoje, ela é parte de uma conversa maior, que a gente vai precisar seguir tendo, né? Porque os livros e os romances da nossa geração dependem dessa conversa. As queridas, meus queridos, é isso, a gente segue conversando, não se esqueçam de seguir o prelo no seu tocador favorito, se você ainda não fez, não se esqueça de favoritar esse episódio ou o show, o prelo, né? No seu tocador favorito, no Deezer, Apple Podcast, a gente segue conversando. Um grande abraço e até mais. Tchau! E aí E aí